E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí o que é rescisão indireta e vamos entender em quais casos a rescisão indireta pode ser aplicada. Um assunto bastante interessante para os trabalhadores que são submetidos a situações de grave descumprimento da lei que podem acionar a justiça e garantir os seus direitos aí em caso de demissão. Quer saber um pouquinho mais sobre a rescisão indireta? Então acompanhe o vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para poder ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são postados aqui pra você. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos falar um pouco aí sobre a rescisão indireta que é quando o patrão comete uma infração muito grave contra o seu funcionário, contra o seu empregado no ambiente de trabalho. Daí o empregado ele pode pedir a rescisão indireta, que é uma modalidade que corresponde aí a justa causa do empregador, né? Ou seja, do patrão. Traduzindo isso aqui, vamos supor você é empregado e o seu patrão cometeu algo muito grave contra você. Então você pode pedir a rescisão indireta, que seria basicamente você pedir pra acabar aquele trabalho, pra ser mandado embora de certa forma, só que, né, você vai ter todos os seus direitos. Ao contrário de quando você é mandado embora por justa causa, nesta modalidade aqui você vai ser mandado embora, ou melhor, você vai pedir a sua rescisão e você vai ter todos os seus direitos aí e o patrão vai ter que pagar tudo. Esta modalidade de rescisão, ela é garantida na consolidação das leis do trabalho, na CLT, e praticada quando o patrão e quando o empregador descumprem a lei gravemente. É como se fosse correspondente à justa causa do empregador, né, do patrão, só que ao contrário. A grande diferença da rescisão indireta para o pedido de demissão convencional é que o trabalhador garante os mesmos direitos que teria se a empresa decidisse demiti-lo sem justa causa. Com a rescisão indireta, o funcionário tem direito ao seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero e também a indenização do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então você termina assim o seu vínculo com o seu patrão, mas você tem direito a tudo aí que você teria caso você fosse mandado embora sem justa causa. Os motivos que podem justificar a rescisão indireta é, por exemplo, a empresa deixar de pagar o funcionário por mais de três meses, não depositar o FGTS, assédio moral, assédio físico, agressão física ou obrigar o funcionário a cumprir funções diferentes da expressa em contrato ou acúmulo de horas extras não pagas, vamos supor, muita hora extra, mas não paga nenhuma e daí por diante. E como que faz para pedir uma rescisão indireta? Bom, neste caso o empregado precisa notificar o patrão dizendo que quer uma rescisão indireta e ele precisa ajuizar essa ação. A grande questão desta modalidade de rescisão indireta é que ela protege o empregado de situações extremas que ele precisaria pedir demissão, mas ele perderia as garantias. Com a rescisão indireta ele não perde o seguro-desemprego, o FGTS e a multa do FGTS, então compensa realmente. Eu particularmente recomendo que o trabalhador busque um advogado antes de notificar a empresa para que se avalie a sua situação específica e vê se ela justifica ou não a rescisão indireta. Em caso positivo, na análise, o funcionário precisa comprovar o motivo para pedir a rescisão. Sem documentos ou testemunhas que comprovem, dificilmente a justiça vai aprovar esse tipo de rescisão indireta, esse tipo de demissão onde o empregado pede a demissão, mas leva todos os direitos. Porém, em casos de assédio, é interessante ter testemunhas. Quando o problema for o não depósito do FGTS, o trabalhador terá o extrato da conta como prova de irregularidade, então se você não está recebendo seu FGTS, por exemplo, é muito fácil você provar, basta você mostrar a sua conta que não está caindo o valor correspondente ao FGTS. Já no caso de assédio, esse tipo de coisa, é ideal ter alguma gravação do celular, alguma coisa que comprovem, testemunhas e daí por diante. Quando o funcionário entra com um pedido de rescisão indireta, quer dizer que o diálogo não funcionou mais, então assim, eu sempre recomendo conversar antes, mas se realmente já teve conversa, foi feito tudo possível e não deu certo, aí são casos de rescisão indireta. E a rescisão indireta, ela poderá ser declarada somente pelo juiz do trabalho. Sindicatos, ministérios do trabalho ou mesmo o Ministério Público do Trabalho não tem a competência para declarar rescisão indireta, então somente o juiz do trabalho, ele pode declarar essa rescisão indireta. Somente o Poder Judiciário Trabalhista poderá fazer isso aí. Então é isso pessoal, essa é a modalidade de rescisão indireta. Quando um empregado, ele pede demissão, mas ele recebe todos os seus direitos trabalhistas. Porém, para que isso aconteça, ele tem que ter realmente motivos e poder provar que ele é merecedor da rescisão indireta. E somente o juiz do trabalho vai ver se isso é possível ou não. Bom pessoal, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Inscreva-se aqui no canal. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto